Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zumbot já começa aqui a todo vapor né tá botando fogo aqui nos zumbis aqui só que aconteceu uma coisa que eu não esperava que acontecesse na parte superior pegou fogo acabou pegando fogo na minha ponte e o problema é que parece que o fogo tá indo em direção a minha a minha base tem que apagar aqui ó agora chegou a pegar fogo aqui em alguns locais ó seu perigo em isso é muito perigoso deixa eu ver aqui aqui eu acho que eu já consigo matar na mão já esse daqui deixa eu ver que dá tá em que dá só tem calma aqui paciência arrastar mais para cá aí uma já foi dois já foi três já foi e quatro beleza tô um pouco cansado mas foi por um bom motivo que eu tive que fazer essa limpeza aqui deixa eu só ver minha ponte que aconteceu eu botei fogo aqui tá E aí beleza a ponte tá aqui ainda Ok certo qual que era o objetivo aqui era limpar realmente essa área aqui porque eu preciso começar a mexer nesses veículos e deixa eu ver se tá tudo tranquilo aqui em volta aparentemente sim eu podia é meio dia ainda então dá para dá para brincar deixa eu dar uma olhada em volta aqui a distância eu eu gritei bastante aqui então zumbi perto não vai ter muito não acho vai ter um outro desgarrado aqui mas vai ter que lidar com isso mais importante aqui no início aqui era fazer essa limpeza dessa área aqui para começar a mexer nesses carros porque é o seguinte como é que funciona aqui o esquema dos carros até uma faca de cozinha aqui ó tá precisando venha tem mais alguma coisa aqui nesses corpos não e dá uma olhada aqui para cima aqui para ver qualquer situação que eu lembrava tinha mais um carro ali que eu também talvez possa aproveitar ele também depois né porque qual que é a grande pegada de upar mecânica né que é chato para cacete né vamos lá deixa eu primeiro pegar aqui um item que é importante que eu acho que tá no porta-mala deste carro aqui que é a chave inglesa deixa eu ver aqui a chave inglesa chave de roda também é mas ela não adianta nada se eu não tiver o macaco então preciso do macaco também o Franklin ele tá muito detonado tá mas não tem muita coisa que eu possa fazer no Franklin até abrir aqui ó o capôzão do bicho pausar né sempre pausar com o capô aberto tá quando você for observar ó é o seguinte ó eu não posso eu posso despausar aqui ó eu não tenho a revista dos veículos pesados ó eu não li a revista dos veículos pesados então não posso praticamente fazer quase nada aqui no Franklin a não pode ser né o basicão aqui que é remover o rádio e instalar o rádio de volta certo Qual que é o macete disso aqui do rádio né dos faróis desinstalar e instalar de volta esse aqui eu nem tenho aqui ó agora desinstalar farol traseiro instalar de volta desinstalar e instalar de volta e qual que é o grande macete disso aqui acho que só né o rádio os quatro faróis acho que a bateria também funciona não lembro se a bateria funciona mas eu vou fazer também desinstalar instalar de volta Qual que é o grande macete desses esses daqui que eu fiz aqui agora deixa eu pausar né para um zumbi não me pegar aqui desprevenido é que é o seguinte os faróis é o aquecedor também deixa eu ver não aquecedor não o escapamento também não dá que eu preciso ter lido a revista é os faróis e o rádio Qual que é o grande macete por trás disso aí eles não tem porcentagem de chance de falhar tá então isso significa que você pode remover e recolocar os faróis e o rádio do carro e tem um ganho de XP nisso só que você não pode ficar fazendo isso o tempo todo agora eu fiquei com 7.18 de XP de mecânica no nível 1 só que você não pode ficar fazendo isso o tempo todo porque tem um cooldown né e quanto que é esse cooldown Marcelo 24 horas se eu daqui 23 horas voltar aqui e desinstalar e instalar de novo eu vou resetar o contador valor disso que eu fiz no carro tá então não vale não vale a pena não né não não é viável você ficar desinstalando e instalando e esquecer do tempo que você fez isso então por exemplo acabei agora uma e meia da tarde eu acabei de desinstalar e instalar os faróis é e o rádio do do Franklin então isso quer dizer que só amanhã né depois da uma e meia da tarde que eu posso voltar aqui fazer de novo para ganhar XP outra vez tá Marcelo mas aí vai demorar muito só assim que dá para ganhar XP não não é só assim como eu tenho lido a revista deixa eu só conferir se eu tenho mesmo aqui ó o jogo tá pausado eu posso colocar isso aqui em info materiais de aprendizado na parte de receitas vamos procurar aqui aqui ó eu tenho lido a revista automativa de automotiva de modelo popular e de modelo esportivo então eu só não tenho lido o modelo pesado então esquece que esse o qualquer outro carro que não seja modelo pesado eu consigo fazer modificações no carro ou seja mexer nas partes dele desde que eu tenho as ferramentas mais certo vamos só dar uma olhada aqui em volta ver se eu algum zumbi apareceu apareceu três ali em cima e aqui para baixo aqui para baixo parece que tá tranquilo né se eles vieram eles vão vir na direção do gerador ali ok eu vou abrir agora o capô desse carro aqui pausar né esse carro aqui ele tá funcional esse carro aqui mas eu vou utilizar ele como é como é que eu posso dizer como laboratório né para obter aí minha XP então eu posso começar pelo básico né aqui na parte da frente aqui que é desinstalando a bateria instalando de volta eu instalei instalei de volta certo os faróis é sempre bom manter o ponto onde você tá que aí ele não fica andando em volta do carro tá então por exemplo mexendo nos faróis aqui ó e aí desinstalar o farol direito e instalar o farol direito certo deixa eu ver ver se tem algum zumbi aqui vindo para cá e tá vindo ó filha da mãe tá e aí agora eu posso fazer no esquerdo mas vou aproveitar que eu já tô aqui na frente até o rádio também né desinstalar e instalar de volta aí pronto vamos ver como é que tá XP atualmente temos aí olha que desgraça 11 de XP ainda eu preciso ganhar dois níveis alguém vindo alguém vindo não ninguém vindo mano esse aqui é muito tenso ficar mexendo no carro deixa eu fechar aqui a parte de XP então qual que é o grande não era nem para ter fechado aqui ó e qual que é o grande macete aqui né é falhar tá é falhar o grande macete é falhar nas outras peças então eu tenho aqui por exemplo vai o cadê aqui ó lataria eu tenho o capô tá com 88 por cento se eu desinstalar o capô tá vendo eu consigo desinstalar eu tenho 35 por cento de chance de sucesso se eu falhar ó falei que que acontece eu ganho XP falhando só que eu danifico o capô eu perdi 8% do do capô só que eu posso simplesmente vir aqui ó quer ver eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona que muita gente não entende essa parte de up a mecânica ó minha XP tá em 11.09 certo eu vou tentar desinstalar de novo desinstalar acelera falei de novo certo 74 por cento agora o capô tá eu tô danificando toda vez que eu tento desinstalar e erro eu tô danificando a peça porém eu tô ganhando XP a lá 12.42 tá então você pode ficar você pode sim dar caramba não era para ter fechado o capô do carro tem que abrir de novo você pode sim ficar repetindo as peças do carro deixa eu olhar aqui atrás eles estão vindo bem na manhã mas estão vindo né aqui tem alguém não você pode sim ficar repetindo as mesmas peças do carro não tem problema desde que você tenha lido a revista tá então eu posso continuar aqui ó desinstalando o capô lá 69 falhou 64 toda vez que diminui a porcentagem que eu sei que falhou mesmo escrevendo ali em cima ali tá só olhar na porcentagem ali ó que tá baixando então eu tô falhando toda vez ó e falar agora sim eu consegui remover o capô quando eu consigo remover o capô ele vem para o meu inventário ele tá aqui ó capô pesa 15 né ou seja é bem pesado certo ele não perde nada da condição dele só que eu não ganho a XP tá aí aí eu tenho que instalar ele de volta aí você me pergunta Marcelo instalar ele de volta vou ganhar XP se eu não me engano não ó 17.15 eu não lembro exatamente vamos instalar ele de volta aqui ó capô aí a chance de sucesso 35% consegui instalar e a minha XP foi para 18 sim instalar de volta da XP tá então falhando e instalando da XP desinstalando não dá XP tá então vamos continuar aqui desinstalando e colocando de volta aqui é minha como eu falei né é o meu laboratório então eu vou ganhar XP com esses carros que estão parado aqui em volta menos com Franklin né o Franklin tá muito zoado mas eu não consigo mexer nele vamos continuar aqui desinstalando até ele quebrar quebrou não eu consegui tirar 9% aí consegui instalar de volta vou desinstalar ele de novo desinstalar ele de novo e ele foi para 0% certo e agora ele em 0% eu posso tentar até eu conseguir tá vendo eu consegui instalar ele de volta certo só que agora acabou não dá mais para mexer no capô e ele tá no meu inventário aqui então vai para o chão certo capô quebrado já era acabei com esse carro a frente dele eu já não tem mais capô tá lá só que é o tanto que eu disse que eu consegui só no capô foi mais ou menos uns 15 de XP né eu consegui só no capô e eu posso continuar repetindo isso diversas vezes em todas as peças né então só queria mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer para upar a minha mecânica que eu não vou mostrar esse aqui é muito chato entendeu então não dá para ficar gravando esse aqui ficar falando que eu tô fazendo porque é esse negócio extenuante que de ficar fazendo 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 então vou fazer isso até eu atingir a bendita da mecânica 2 para o poder dar um start aí nos motores sem a chave só tem mais um detalhezinho disso aqui a respeito de dos rádios e dos faróis né que ainda faltou o farol esquerdo aqui se eu arrumar mais lança eu tirar várias lâmpadas de carro de vários carros tá a lâmpada não importa não tem modelo tá de carro para as lâmpadas se eu tirar várias lâmpadas de carro e ficar com elas todas no meu inventário e ficar colocando elas no mesmo carro da XP também tá no mesmo carro da XP porque o tempo de respawn é do do slot do veículo é da peça desculpa é da peça e do slot do veículo então se eu tiro se eu coloco um farol é em um determinado carro e eu tiro esse farol desse carro se eu vou colocar ele em outro carro o slot do outro carro não tá com cooldown então eu ganho XP só que a peça tá entendeu então eu posso sim pegar vários faróis de carro e por exemplo uns 20 e 30 farol e ficar colocando tirando e colocando no mesmo carro só que dá o trabalho do caramba porque você tem que ficar olhando qual que é o farol que você tá colocando e aí você acaba perdendo mais tempo às vezes mas também é possível fazer isso com os faróis e com o rádio e com a bateria também só que a bateria é muito pesado o rádio também é pesado os faróis são levinho né então por isso que é possível fazer isso tá então eu vou ficar agora nessa tarefa extenuante aqui até eu atingir a mecânica 2 vai passar aqui por exemplo eu acho que uns três ou quatro dias eu vou ficar por aqui tá e aí eu volto quando eu terminar essa tarefa só queria mostrar para vocês como é que eu faço beleza então já já eu retorno é isso aí galera consegui dei um arregaço aqui no carro aqui né passou-se um tempinho aqui acho que passou dois dias eu acho que eu não me engano né são 8 e 40 da noite tô com 149 pontos 52 para o papo nível 2 tá mas eu não usei só esse carro aqui não tá aquele lá da frente lá ó tá vendo eu já depenei ele também então eu fiquei só entre esses dois carros aqui foi o suficiente para pegar mecânica nível 2 acho que se eu instalar o farol trazê-lo aqui de volta acho que é o suficiente para upar mecânica 2 vamos ver e bimba toma agora sim agora preciso ler o próximo livro né para que meu deus é o pau mecânica sem ler o livro é loucura demais aí não aí aí tá fora da realidade já descolou da realidade a gente tem alguma coisa para levar aqui não né não não eu tô muito cansado muita fome né eu levei aqui usar ninguém ao limite aqui para para o país aqui ó tanto é que ele tá com muita fome deixa eu comer aqui a tem comida para caramba aqui vamos comer um quarto dessa comida que deve ser o suficiente não foi comer mais um quarto aí agora melhorou subir dá aquela descansada eu acho que eu talvez eu esteja com fadiga muscular não não tô não tô não deixa eu largar aqui o mochilão é apesar que eu tô sem fôlego né então não adianta não não querer fazer exercícios vamos ficar sem a mochila provavelmente vou acordar de madrugada dormir aqui o bimba rapaz o bichinho sofreu viu palpar essa mecânica e eu vou acordar de madrugada uma vez com certeza e aí três e vinte da manhã não dá para sair né mete aqui uns exercícios toma três quatro da vinte da manhã só dormir de novo e ainda não deu tempo agora dá dormir de novo acabar com esse cansaço aí tá brabo perfeito tô com sede mas eu tenho água ali não tem problema a comida tem 38 ainda aqui sobrando provável que eu como essa comida toda e passa mais um prato para para viagem né porque agora é que a hora de buscar lá o a viatura né levar uma garrafinha lá de de molotov queimar os zumbis lá vou ter que ir a pé né esse rolê aí vai ter que ser a pé e mano não vai ser fácil tá não vai ser fácil que eu é longe eu já vou chegar lá cansado tal mas meu objetivo é só chegar até lá limpar a área né e e trazer para cá aquela viatura porque ela tá zeradinha ela tá top para ser utilizada beleza deixa eu só ver o que mais que eu vou fazer aqui e aí eu já retorno já pronto para para a ação deixa eu só me curar fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui comer fazer um rango decente para levar preparar minha água e eu já retorno tá me preparando aqui para sair né eu ia sair mais ou menos ali umas cinco da manhã acho que é um bom horário que já pega amanhecendo e aí o meu gerador acabou o combustível mas que que eu vou aproveitar e vou fazer vou aproveitar e vou dar um reparo nele que ele já tá zoado já né para isso eu preciso de peças eletrônicas eu pegar aqui só os galões de combustível tem o quatro aqui preciso de dois para encher ele né na verdade não precisa de dois não só preciso de um vai pegar o outro não eu preciso de um e um pouquinho né pegar o outro aqui aí pesei não tem problema não tem problema onde é que tá meus minha parte eletrônica aqui ó meus eletrônicos o cata eletrônica só precisa de uma né agora eu vou até lá o gerador cadê por aqui tá escuro tá escuro chovendo né sempre bom chover as hortas estão lá todo vapor tô com dor de exercícios mais aí você chega aqui no gerador aqui ó e conserta ele é easy peasy atualmente ele está com 38% a condição dele deixa eu ver agora foi para 54 com as peças que eu coloquei foi para 54 e eu preciso repou combustível nele né adicionar tudo pode adicionar aí como é que tá o combustível 100% 54% de você repara né quanto mais peças eletrônica mas você repara vamos ligar o gerador de volta e pronto voltou a já luz novamente agora o gerador aí é 54% novamente né não se ficar abaixo de 20% já tem chance de pegar fogo então tem que tomar cuidado aí com essa mecânica que muita gente acaba esquecendo desse detalhe agora vamos lá eu preciso liberar esse galão vazio certo e eu tenho que levar um galão algum esse galão que tá na minha mão tem metade dele e eu acho que metade dele é o suficiente metade dele acredito ser suficiente para colocar lá no carro né porque ele vai ali ah é verdade eu tenho que levar bateria tem que levar bateria do Franklin não posso esquecer tem que pegar a bateria e levar para lá porque ele é considerado veículo pesado deixa eu só equipar aqui meu molotov de volta esquipou o isqueiro na mão secundária que vai adiantar que eu vou ter que equipar de volta né porque eu tenho que tirar bateria lá e vou ter que equipar a chave de fenda na mão e puxa para cá puxa a chave de fenda para canal tá tudo bem assim tá tudo certo certo um pouquinho pesado pesado não tem problema isso aqui não influencia muito não é só o próximo estágio que diminui a velocidade de movimento né mas acredito que isso aqui seja o suficiente e a vamos lá vamos lá buscar essa viatura né vamos ver se nesse episódio eu consigo ir lá buscar e trazer de volta né porque não é só aí não tem que voltar vambora e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora eu tenho um carro decente, se liga, vou encostar aqui minha viatura, vou estacionar ela aqui, ó, bonito, aí, desliga, desce, se eu subir ali agora vai dar ruim, né, porque eu vou chamar uma galera que eu não quero chamar, então eu vou passar por aqui por dentro, correr aqui, ó, passar por aqui por dentro, que aí eu garanto que eles não vão conseguir me ver quando eu subir essa corda aqui, ó, eles estão ainda vindo pra lá, talvez aquela corda ali eles derrubem, talvez, mas essas outras três aqui estão safe, coisa linda, voltei pra casa com a viatura, brabíssimo, né, agora o cara da mecânica aí, eu queria ter ido na livraria, mas vocês viram que foi pro saco, né, deixa eu até abrir aqui de novo, aqui já era, ó, isso aqui já era, pegou fogo em tudo, vou marcar aqui o x aqui, ó, perdi tudo isso aqui, ó, pegou fogo em tudo, aqui ainda tá bom ainda, aqui é só um galpão, né, aqui não tem nada demais, acho que isso aqui eu perdi também, tá, acho que quando eu voltar não tem, isso aqui já era, pode marcar o x já, já era aqui também, pode esquecer, essa área aqui já era, ó, delegacia e isso aqui não tem mais volta, eu tenho um livro de agricultura 5 marcado aqui, isso aqui é a zona do condomínio, né, eu passei um bom tempo lá, pra quem não lembra, nessa casa aqui específica, ó, essa casa aqui, faz tempo, hein, parece que faz um ano, mas só faz três meses no jogo. E Muldrout agora praticamente já era, né, essa área central aqui são mais a zona das casas aqui que eu ia atrás de comida, né, mas agora eu já não preciso mais ir atrás de comida, eu tava pensando em colocar mais um objetivo aí pra série, da gente ir lá na prisão, na prisão de Rosewood, né, fica pra cá, fica por aqui, em algum lugar, cara, na prisão de Rosewood, que lá tem uma reserva de arma lá top, o problema é entrar, né, mas lá tem um pátio grande lá pra queimar zumbi, então é bem tranquilo, se eu conseguir entrar lá, eu saio de lá entupido de arma, viu, e eu quero sair armado porque depois o meu plano é aqui, ó, Luzville, esse é o meu plano, esse é o meu plano, de fato, mas tá bom, esse episódio aqui tá de ótimo tamanho, deu muito bom, deixa eu pegar uma água aqui e botar essa água pra ferver, encher aqui, pode tocar aí, enche aqui, volta pra cá, não é, eu tô com sede, pô, botar aqui, garrafa d'água, liga, beleza, pronto, pronto, ó, easy peasy. Pô, já esvaziou uma garrafa inteira? Ah, não. Perfeito, galera, resolvido. É, o que que eu preciso agora? É, tem mais um posto de combustível, vamos dar uma olhada aqui no mapa de novo, tem mais um posto de combustível que eu ainda não parei pra mexer nele, que é esse posto de combustível aqui, ó, ali pode ter a revista do, dos veículos pesados, né, em posto de combustível assim, tem aquela, aquela barra, aquela banquinha que tem as revistas, né, com as receitas, pode ser que aqui tenha de veículo pesado, só que aqui, mano, a densidade é no talo, né, esse cruzamento aqui, ó, de Muldraught, é a zona mais densa do jogo, em termos de zumbi, né, de Muldraught, desculpa, do jogo não, de Muldraught, é a zona mais densa do jogo, né, pra quem não sabe, é Luzville, né, Luzville é entupido de zumbi tudo quanto é canto, mas tá bom, perfeito, galera, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou! Legendas por TIAGO ANDERSON